Foi difícil segurar a emoção antes da vacina. A Rita recebeu sua primeira dose nessa quinta e ficou com os olhos cheios de lágrimas. Estou emocionada pela primeira dose, que venha muita, né? Para todo mundo ter essa oportunidade, né? E essa emoção é porque você perdeu muita gente ou é o momento mesmo? É o momento. Graças a Deus, a minha família toda, nós não tivemos nenhuma perda, mas não tivemos perda de amigos, conhecidos. E é isso que não sei nem explicar por que eu estou assim. Assim como ela, seu Efraim também estava ansioso por esse momento. É realizado, né? Porque a gente que pegou o Covid tem uma situação diferente. Um sobrevivente. Para o senhor agora, o que esse momento representa? Mais vida. Os dois foram uns dos poucos que apareceram no sambódromo nesta quinta-feira. O local continua recebendo público a partir dos 34 anos. Depois do mutirão de vacinação e repescagem com direito a filas gigantescas, o movimento nos postos de imunização ficou assim. Quase ninguém. Essa foi a principal movimentação nos pontos de imunização na capital durante esta quinta-feira. Atualmente, sete pontos de imunização estão abertos para o público das nove da manhã até quatro da tarde. Para vacinar, é preciso apresentar identidade, CPF e cópia do comprovante de residência.